Um grave acidente aqui em Satuba, na rua Amélia, olha, três pessoas feridas, um carro teria perdido o controle, desceu a ladeira desgovernada, bateu em outros veículos e causou uma confusão aqui, resultando no ferimento de pelo menos três pessoas. Sr. Valdomiro, na hora o susto foi grande demais, né? Demais, demais. Um dos feridos é seu conhecido, né? Foi o cenário da gente, que os outros dois é o senhor e a senhora, que moram aqui na frente. Como é que eles estão? Rapaz, estão bastante feridos, né? Estão bastante feridos. O bombeiro foi rápido, veio aqui, socorreu todo mundo, né? Rápido, foi rápido. E assim, na hora não tinha muito o que fazer, era chamar o bombeiro para poder socorrer? Sim, justamente. Na hora do acidente, a senhora estava onde? Eu estava no meu quarto, no meu pai, que o meu pai estava acamado, eu estava no soro, aí só veio ele gritando, sai da frente, minha gente! Aí só viu o papoco, quando viu o papoco, vim para a porta, eu estava de estrago. Ele perdeu o freio quando desceu ali a ladeira e saiu batendo em três carros e atropelou aí pelo menos três pessoas? Foi, foi mesmo, foi. Como é seu nome? Josilene. Obrigado, viu, dona Josilene. Olha, felizmente, né? Assim, a gente sabe que as pessoas foram socorridas, mas com vida ainda, né? A gente não sabe o estado de saúde, mas a gente espera e torcemos que elas se recuperem o mais breve possível. Realmente, o veículo acabou perdendo o freio e bateu em três veículos. E quem estava aqui viveu momentos realmente de terror, como a gente acompanha aí nos vídeos gravados por populares. A gente torce para que as vítimas se recuperem o mais breve possível.